Você sabia que a Fortix só tem acesso aos dados da sua plataforma se você autorizar por meio de uma configuração? Sou Alice Soares, faço parte do time de qualidade da Fortix e nesse vídeo você vai aprender como habilitar e para que serve o suporte remoto. Para localizar essa configuração basta ir no canto esquerdo da tela dentro de configurações e selecionar a opção suporte remoto. O meu suporte remoto está desabilitado, isso significa que os analistas da Fortix não poderão acessar a sua plataforma para efetuar algum tipo de suporte. Você precisa primeiramente clicar em habilitar e assim que você habilita aparecem duas outras configurações, permitir acesso a dados e permitir acesso a configurações. Permitir acesso a dados significa que o analista somente poderá visualizar as informações. Então caso o analista precise consultar a sua plataforma para verificar algum histórico, alguma informação, é necessário que este item esteja habilitado. E o segundo é permitir acesso a configurações. Isso significa ter acesso às configurações. Então caso você esteja com alguma dificuldade para realizar alguma configuração ou deseja que alguma alteração nas configurações sejam realizadas, você precisa também habilitar essa configuração. E para que essa autorização seja concluída, é necessário que você clique em salvar no canto direito da tela. É uma configuração simples e pode ser realizada realizada rapidamente.